Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui tá falando o Patif e hoje eu vou ensinar vocês a derrotar a Berserker de Midgard, tá? Então aqui no meio ó, vai ter aqui a lápide da Berserker. Se você tá nessa etapa da história do jogo, você já passou aqui, você sabe que pode acessar ela. Se você ainda não sabe do que eu tô falando, desencana, vai ver o Patifrix, vai jogar campanha e tudo mais. É um combate bem legal, é um combate bem difícil e é um combate bem divertido, eu tenho certeza que vocês vão curtir, tá bom? Então, eu já tô num momento, se você não viu nada, se você não quer spoiler do jogo, você não devia estar aqui, tá? Porque eu já liberei coisas, tá? Do jogo. Você sabe mais ou menos o que eu tô falando, eu acho, mas eu vou evitar. Enfim, armas, ok? Beleza, falei. Vambora enfrentar a Berserker então, eu vou entrar na tela só do jogo porque eu vou explicar o moveset pra que você possa vencer ela, independente da dificuldade aí que você estiver jogando. Beleza então, vamos começar explicando aqui todo o moveset dela. É um moveset simples, o primeiro ataque é esse ataque em vermelho, que é a investida. Ela tem dois ataques em vermelho, tá? O primeiro deles é a investida e o segundo é a marretada. E ela tem o ataque em amarelo, que é quando ela vai pro ar e ela pula pra cima de você com o giro de machado, tá? Então vamos lá. A investida, o ataque em vermelho e sua esquiva. Se você estiver perto da parede, atrás de você, você já vai conseguir emendar um combo nela, que nem eu tô fazendo aí, tá? Então a investida em vermelho é uma boa por causa disso. A investida em amarelo, você até consegue bloquear, mas ela sempre vai emendar a investida amarela com uma marretada em vermelho. E a marretada em vermelho, você sabe que você não vai conseguir bloquear, somente esquivar, tá? Esses são os principais ataques dela. Então a investida em amarelo, marretada em vermelho e ali ela foi interrompida pelo ataque da freia. Ou a investida em vermelho e ela vai encostar na parede e ela vai ficar vulnerável a ataques durante aquele período. Depois que você baixar metade da vida dela, aí ela vai começar a adicionar mais um ataque nessa sequência. Depois da marretada em vermelho, ela vai te dar um ataque normal. E esse ataque você vai conseguir bloquear. E aí a única brecha que ela vai te dar vai ser na investida vermelha, mas você vê que ela tem intervalos mais curtos. E, ó, marretada, machadada e ataque normal. Esse ataque que você bloqueia e bate, ela vai dar outra marretada e você continua batendo porque aí ela vai ficar vulnerável. Marretada, ataque normal, toma o parry e toma. São só esses ataques. A fraicne é a mais fácil dos berserker. Eu já daqui a pouquinho vou postar o segundo berserker que você vai conseguir se você tiver mais ou menos no meu nível. Porque aí depois disso só é nível mais alto, tá? Então, não tem muitos segredos para ver que o pouco que eu apanho ela me coloca numa situação meio complicada. Principalmente a investida em vermelho. Se você tomar amarela, então, nem se faz. Depois da investida amarela, a marretada dá um dano em área, tá? Então, lembra de sempre você usar a esquiva. Ou bem em cima da hora ou a ponto de você conseguir se distanciar um pouco dela, tá? Mas não tem segredo, como vocês podem ver, não é difícil. Muito pelo contrário, é fácil, é tranquilo. Eu precisei de três tentativas para conseguir fazer a fraicne. A próxima é ainda mais fácil. O próximo berserker é ainda mais fácil. Mas depois vai vir uns bem mais complicadinhos. Então, é bom você já ir se acostumando mais ou menos como funciona. Eu ainda troquei por todas as armas. É óbvio que isso é muito opcional. Você fala, não, eu prefiro ficar só com uma arma. Mas eu queria mostrar que todas as armas têm um efeito bom nela, né? Se não me engano, eu finalizo ela com a explosão da lança. Mas só para fazer bonito mesmo, porque ela é bem tranquila. Ela não tem resistências, né? Ela não tem segredo nenhum. É só você decorar o moveset dela. Como vocês podem ver, é bem fácil. A investida vermelha é a mais forte dos ataques. E a investida amarela sempre vem emendada com a marretada vermelha. Tá bom? Mas sem KO, sem dificuldade. É um boss legal pra caramba. A finalização é ótima. E dá um item bom, né? Ela dá um primeiro item de Berserker. Eu não sei se vai ser um set muito bom ainda. Porque são 15 Berserkers, eu acho. Um de 12. Não tem muito Berserker pra derrotar. Então tá tranquilo, né? A gente pode ir tranquilamente aí vencendo todos eles. Tem muita coisa pra liberar. O jogo tá bem legal. A parte de exploração e de combate está bem boa. E aí, como vocês estão vendo, eu ganhei o cinturão de Berserker, né? Espero que tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal pra mais conteúdo de God of War Ragnarok. Hoje eu acho que ainda tem mais um vídeo de Berserker. E amanhã a gente volta com o nosso Patflix. Valeu!